Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela TV Cidadã. Você já sabe, você não paga nada para assistir a nossa programação. Nós somos uma TV aberta. Quer uma dica importante? Quer assistir a gente em qualquer lugar do mundo? Clica nesse link que está aparecendo aqui, que é o nosso stream, que você assiste aonde você estiver. Lembrando, temos parceria com a TV Justiça de Brasília. Olha, pessoal, uma dica importante para vocês assistirem agora é um evento que aconteceu na última semana, né? De todas as ouvidorias dos Ministérios Públicos Estadual e Federal. Toda a cobertura a TV Cidadã acompanhou e vocês vão ver agora com Bárbara Tenório. Ouvidores dos Ministérios Públicos de todo o país reuniram-se em Maceió nos dias 25 e 26 de julho, na reunião do Conselho Nacional da Categoria, o CNOMP. Os ouvidores participaram no Hotel Best Western Premier, na Pajussara, da reunião que está em sua 71ª edição, para discutir temas de grande relevância para a sociedade, como assédio, combate à corrupção e o papel das ouvidorias como transformador social. A ouvidoria do Ministério Público Estadual e Alagoas está nos recepcionando aqui e aqui estão presentes todos os ouvidores dos Ministérios Públicos do Brasil, não apenas dos estados, mas também da União. Então, nós temos também o MP Militar, o MP do Distrito Federal, e o MP do Trabalho e o MP Federal. O Procurador-Geral de Justiça, Leandro Araújo, acredita que a reunião possibilita uma troca de experiências que engrandece o trabalho desempenhado pelas ouvidorias dos órgãos ministeriais. O Ministério Público Estadual e Alagoas tem o prazer de receber todos os ouvidores do Brasil inteiro, uma demonstração inequívoca da construção de uma rede de ouvidorias para que a gente possa melhor servir o cidadão. Eu acho que a ouvidoria tem um papel preponderante. Por quê? Porque ela é capaz de recepcionar as demandas sociais e, com isso, a gente pode construir uma política de atuação mais efetiva por parte do MP. Dentre os destaques da programação está a palestra sobre assédio moral, sexual e discriminação e o papel das ouvidorias, ministrada pela professora doutora em Ciências Jurídicas e juíza do trabalho do TRT, 22ª Região, Regina Coelho. Eu vou falar sobre assédio moral, assédio sexual e discriminação, mas, como eu estou falando, num colégio de ouvidores, eu quero chamar a atenção sobre o ouvir, que muitas vezes, essas falas, essas denúncias, o silêncio, às vezes, demais do que as próprias palavras, principalmente quando se trata do assédio sexual, quando se trata de chefias e de situações no ambiente do trabalho. Outro importante momento foi o lançamento da cartilha Orientação sobre Assédio Moral, Sexual e Discriminação. A cartilha que foi idealizada e editada pelo Ministério Público do Amazonas, CNOMP e ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público e traz informações importantes, como o que é o assédio, como identificar e denunciar. O segundo dia de reunião seguiu com a apresentação da promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio às Vítimas, do MP de Alagoas, Marluce Falcão, que falou sobre o papel da ouvidoria na transformação social. A ouvidoria do Ministério Público de Alagoas, ela tem um papel importantíssimo, porque, através dos seus canais oficiais, elas estão recebendo exatamente as reivindicações das vítimas, inclusive abrangendo as vítimas de crime, mas também as vítimas de catástrofes ambientais, como foi o recente caso que Maceió teve que suportar. E muitas famílias ainda estão desamparadas. Então, nós precisamos exatamente isso, trazer a uma reflexão nacional da importância das ouvidorias, finalizarem exatamente esse propósito de também ser transformadores na nossa realidade social. A promotora explica que existe um aplicativo que facilita a formulação e consulta de acompanhamento de manifestações junto à ouvidoria do MP de Alagoas. O app ouvidoria MPAL, através deste canal, todas as vítimas poderão relatar a sua situação, o que é que elas precisam, inclusive juntar documentos, fotos e imediatamente aquela petição, aquele requerimento é encaminhado ao Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, que vai ser alcançado por um grupo de trabalho de promotores de justiça, coordenadores de núcleos especializados, que irão analisar, marcar audiências e, se for o caso, encaminhar para o promotor de justiça, que tem exatamente a atribuição para resolver aquela situação. Outra boa prática de Alagoas, apresentada durante o segundo dia de reunião, foi a exposição do projeto Diálogos com a Sociedade, a atuação da Corregedoria Geral e da Ouvidoria do MPAL. Qual é o papel do Ministério Público, sobretudo? Dialogar, ouvir. O nosso papel fundamental é a busca da paz e só se alcança essa chamada paz social através de uma real distribuição de justiça. Então, nós estamos nos propondo, como sempre, a ouvir, ouvir os reclames sociais, as angústias do povo e, como o Ministério Público tem esse papel de ser guardião dos direitos mais elementares da sociedade, nós vamos procurar levar essas demandas para os órgãos de execução. Nós criamos um programa chamado Roda de Conversa. O que é isso? Nós vamos até os municípios, o próximo será Maceió, já fizemos Arapiraca e Penedo. E, integrado, Corregedoria e Ouvidoria, vamos ouvir as pessoas sobre seus problemas e aquilo que querem levar para o Ministério Público. É isso aí, parabéns pelo evento, parabéns ao Ministério Público, doutor Leandro, doutor Eduardo Tavares, todos envolvidos nesse evento que realmente foi um sucesso. Pessoal, vou ficando por aqui, conto com vocês no próximo TC News. Música Música Legenda Adriana Zanotto